O meu nome é Carlos Firinha, eu sou responsável pela unidade de Cloud Infrastructure Services na Capgembro de Portugal e o meu objetivo para esta sessão é de partilhar convosco um conjunto de conclusões que resultam de um estudo que foi realizado conjuntamente entre a Capgembria e a IDC já este ano, 2020, foi publicado no verão, em julho, e que tem como tema a análise do futuro da cibersegurança nas organizações, bem como, em particular, do papel que cabe ao Chief Information Security Officer neste contexto de transformação acelerada em que nos encontramos. O estudo, ao incidir sobre o papel do Chief Information Security Officer, desde logo avança com um conjunto de atributos que deverão estar presentes no papel do Chief Information Security Officer. Portanto, ao assumir essa responsabilidade, o indivíduo deve ter atenção, deve ter uma orientação ao risco. Hoje em dia, a segurança de informação é, sobretudo, uma gestão de risco. Deve ser um facilitador, um construtor de relações de confiança, quer dentro da organização, entre os diferentes stakeholders da organização, mas também com os seus parceiros de negócios, os seus clientes, enfim, todo o ecossistema em que a organização se posiciona. Deve ser um construtor de relações, deve ter uma literacia financeira que lhe permita um diálogo construtivo, aberto, com as diferentes áreas de negócio. Deve ser um comunicador, a comunicação é um fator cada vez mais fundamental na segurança de informação. Deve ter uma perspectiva geral sobre o problema da segurança de informação no seu todo. Não pode perder de vista a competência técnica que é intrínseca ao tema da segurança de informação no contexto digital. E deve também ser alguém com um perfil capaz de gerir, lidar com situações de crise. O estudo foca quatro grandes áreas. Desde logo, três áreas organizacionais. O líder do negócio e os responsáveis diretos. No segundo grupo, que são os líderes da transformação digital dentro da organização. O terceiro grupo, o Chief Information Security Officer, propriamente dito, e a sua equipa. E, por último, uma palavra que é incontrolável nos dias de hoje, que é o que é o impacto da situação atual de pandemia sobre a segurança de informação. Relativamente ao diretor-geral e aos líderes do negócio, o que é que se espera destes intervenientes? É uma intervenção cada vez mais ativa sobre a segurança de informação. Desde logo, porque a segurança de informação é uma componente fundamental em qualquer estratégia de negócio. Todo o plano de negócio deve conter medidas concretas sobre segurança de informação e os responsáveis do negócio devem agir de uma forma ativa, no sentido de aumentar a sensibilização e a maturidade da organização no seu todo, em relação ao tema da segurança de informação. Isto num contexto de cultura organizacional que deve ser orientada para a melhoria de contínua neste domínio. Em relação aos líderes da transformação digital, o tema da transformação digital hoje em dia é incontrolável em qualquer geografia, em qualquer setor de atividade. E é um omnipresente também a importância da segurança de informação sobre essa transformação digital. Desde logo, a transformação digital deve ser entendida como um catalisador da transformação digital. Qualquer iniciativa deve estar enquadrada por uma moldura de segurança de informação que deve estar também ela própria, aliada com aquilo que é o perfil de risco da organização em relação à segurança de informação. E todos os processos de negócio, todos os produtos da organização, no contexto desta transformação digital, devem, desde a sua fase de inserção, ter presente os temas de segurança de informação. A cultura de transformação organizacional tem que ela própria estar apoiada também numa evolução contínua da segurança de informação. Isto porque quer o contexto de negócio, quer as superfícies de disposição dos processos, sistemas, quer os vetores de ataque, estão também eles próprios em constante transformação. Sobre o Chief Information Security Officer e a sua equipa, os líderes de cibersegurança, o que é que se perspectiva neste estudo. Desde logo, a segurança de informação tem que ser transversal a todas as áreas organizacionais que estão abrangidas por uma estratégia digital da organização. A segurança de informação deve ser comunicada em termos de negócio. Portanto, os outros pares do Chief Information Security Officer devem entender claramente, numa terminologia de negócio, o que é que são os objetivos e que forma é que a segurança de informação pode contribuir para o atingimento dos objetivos de negócio. As próprias métricas e os indicadores de performance da segurança de informação devem estar também elas alinhadas com objetivos de negócio. Portanto, não devem viver num mundo à parte, têm que o sucesso da segurança de informação deriva também, em boa parte, do sucesso de um negócio no seu todo e a política de segurança de informação tem que ser como que uma extensão natural tem que derivar de uma forma natural daquilo que é o modelo de governo de organização no seu todo. Por último, é incontornável nos dias que vivemos uma menção àquilo que é o estado atual da pandemia, qual é o impacto sobre a segurança de informação. Desde logo, é um ponto chave que a prioridade de qualquer organização, de qualquer responsável por essa organização deve ser a proteção das pessoas, quer sejam os seus colaboradores, quer sejam os seus parceiros de negócio, quer sejam os seus clientes, outros indivíduos com quem haja uma interação direta no desenvolvimento das atividades de negócios e a proteção do negócio também em si mesmo. Hoje em dia existem com certeza N fatores de ameaça ao negócio que foram potenciados, que são potenciados pelo atual estado de pandemia que vivemos. Contudo, o atual contexto é também um potenciador de um universo de oportunidades de transformação digital. Aquilo que de facto nós, o contexto que nós estamos a viver, é também um contexto de transformação acelerada. Há quem avance com a métrica que em determinadas atividades, nomeadamente no comércio eletrónico, em três meses se avançou o equivalente a cerca de 10 anos em termos de maturidade dos modelos de negócio e de comércio eletrónico em particular. O trabalho remoto e o processamento de cargas de trabalho em ambientes cloud tornaram-se hoje em dia uma realidade normal, uma realidade omnipresente no nosso contexto económico e social e isso obviamente traz oportunidades, mas traz também novas ameaças. Mais uma vez, a superfície de exposição a ataques cibernéticos é muitíssimo maior. De facto, os vetores de ataque têm proliferado, quer em número, quer em sofisticação. E portanto, isto é uma realidade incontornável para a segurança de informação. Por último, uma palavra para a confiança, que sendo cada vez mais um ativo fundamental para o sucesso das organizações, tem a segurança de informação um dos seus alicerces. Legenda Adriana Zanotto